Boa noite exploradores do abismo, hoje falarei sobre um anjo, porém esqueça tudo o que vocês conhecem de bom associado a esses seres, pois hoje o anjo é Abaddon, o guardião do abismo, aquele que trará desespero e destruição à terra, aquele que jogará as pragas de insetos e doenças do inferno sobre a terra. Nesta noite você entenderá que os anjos não são bons ou ruins, eles apenas seguem as ordens do seu criador com maestria e perfeição, mesmo que essas ordens sejam as de torturar toda a raça humana. Entendam que esse anjo tem várias interpretações e significados, portanto recomendo verem o vídeo até o final para compreenderem melhor a existência desse anjo tão poderoso e obscuro. Abaddon na demonologia é frequentemente associado a uma entidade demoníaca que governa sobre um lugar de sofrimento ou destruição. O nome Abaddon é muitas vezes usado como uma variação do nome Apollyon, que aparece na Bíblia, no livro do Apocalipse. Abaddon é mencionado como o anjo do abismo ou o anjo do poço sem fundo. Abaddon é muitas vezes considerado um dos governantes do inferno ou um líder de demônios. Dependendo das tradições e interpretações específicas da demonologia, ele é descrito como um ser malévolo que exerce controle sobre legiões de demônios e está envolvido na propagação do caos e da destruição. O termo Abaddon aparece na Bíblia em algumas passagens, especialmente no livro de Apocalipse, que faz parte do Novo Testamento. Abaddon é mencionado em Apocalipse 9.11, onde é descrito da seguinte forma. Eles tinham como reis sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon. Nessa passagem, Abaddon é chamado de o anjo do abismo e é identificado por dois nomes diferentes, um em hebraico e outro em grego. Abaddon é a versão hebraica, enquanto Apollyon é a versão grega. Ambos os nomes têm significados semelhantes, referindo-se a uma figura associada ao abismo. Abaddon é interpretado como um ser poderoso e angélico que tem autoridade sobre o abismo e está envolvido na libertação de pragas e na execução de julgamentos divinos durante eventos apocalípticos, de acordo com a narrativa do Apocalipse. Sua aparição é parte do contexto do fim dos tempos, quando eventos cataclísmicos ocorrerão antes do retorno de Jesus e do juízo final. Os poderes e propósitos atribuídos a Abaddon são geralmente descritos nas interpretações religiosas e mitológicas baseadas no livro de Apocalipse. No entanto, é importante destacar que Abaddon não é frequentemente descrito como um anjo benevolente, mas sim uma figura associada a eventos de fim de mundo. Seu papel nessa narrativa é sombrio e assustador, pois ele é frequentemente associado à libertação das pragas e do caos. No contexto apocalíptico, Abaddon emerge como uma força horrenda, desempenhando um papel crucial na execução dos castigos divinos. Sua missão é a de provocar a desolação, a destruição e a agonia como parte do plano de Deus para a purificação e o julgamento da humanidade. Ele é uma representação do lado sombrio do divino, um agente do juízo que inflige sofrimento. Como parte do processo de redenção e renovação, a libertação de pragas associadas a Abaddon é um aspecto particularmente aterrorizante de sua missão. Essas pragas são interpretadas como manifestações do castigo de Deus, destinadas a punir aqueles que se desviaram do caminho de Deus. Sob sua influência, o mundo se torna um lugar de caos incontrolável, com calamidades naturais, conflitos e sofrimentos generalizados. O propósito de Abaddon nesse contexto é trazer a humanidade ao limite, forçando-a a enfrentar as consequências de seus atos e escolhas. O título de guardião do abismo atribuído a Abaddon na Bíblia é sem dúvida um dos aspectos mais enigmáticos e intrigantes de sua figura. O abismo, frequentemente associado a Abaddon, é uma metáfora simbólica que carrega uma carga significativa em termos espirituais e teológicos. O abismo é interpretado como um lugar ou estado espiritual de separação extrema de Deus, um local de sofrimento e escuridão onde a presença divina está ausente. Abaddon, como guardião desse abismo, desempenha um papel complexo nesse contexto. Por trás desse título estranho e sombrio, há um significado profundamente teológico. Abaddon, como guardião do abismo, é muitas vezes visto como uma figura que executa a vontade divina de manter este lugar de separação espiritual e sofrimento. Ele age como um instrumento das ações de Deus durante os eventos do juízo final. O propósito por trás desse título pode ser entendido como uma manifestação da justiça divina e da necessidade de prestar contas. O abismo guardado por Abaddon representa um destino possível para aqueles que se afastam do caminho de Deus. É uma representação da consequência final e das escolhas de rejeitar a espiritualidade e a moralidade. Portanto, Abaddon, como guardião do abismo, serve como um lembrete das consequências das ações humanas e da importância da busca pela retidão. Sua figura sombria e seu papel no juízo final fazem parte das narrativas religiosas mais amplas e que enfatizam a necessidade de redenção e reconciliação. É importante lembrar que as interpretações de Abaddon podem variar entre diferentes tradições religiosas. Além disso, Abaddon é frequentemente visto como uma figura que age de acordo com a vontade de Deus, desempenhando o papel nos planos de Deus para o juízo final. Como tal, seu papel é muitas vezes considerado como parte de uma narrativa religiosa mais ampla e não necessariamente como um ser com seus próprios desejos e objetivos independentes. A palavra hebraica Abaddon está relacionada ao verbo Abad, que significa destruir ou pôr em perdição. Portanto, Abaddon é associado à destruição e à perdição e ao lugar de sofrimento ou ruína. É um termo que denota desolação e desastre. O termo grego Apolion deriva do verbo Apolime, que significa perecer. Portanto, Apolion tem um significado semelhante ao hebraico Abaddon, representando destruição e perdição. Antes de falar mais sobre seus significados ocultos, é bom ressaltar que nas descrições estarão links de produtos relacionados com o tema do canal. Não deixem de conferir abaixo os livros incríveis que vão te levar mais fundo nesse assunto tão fascinante e obscuro. Comprando nos links abaixo, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Também não deixem de conferir nosso blog, com matérias e produtos também relacionados com o nosso tema. Obrigado pela força! Um fato bastante importante de se notar nas escrituras é de que Abaddon é frequentemente visto como um ser que age de acordo com a vontade de Deus. Ele executa julgamentos e castigos como parte do plano de Deus para o juízo final. Portanto, do ponto de vista teológico, ele não é considerado um ser ruim no sentido convencional, mas sim uma manifestação da ira de Deus. Ele representa as ações de Deus como um juiz, punindo aqueles que se afastam dos caminhos que ele ordena. Neste contexto, ele não age por vontade própria, mas sim como um agente seguindo ordens. No entanto, a interpretação de Abaddon e de sua moralidade pode variar entre diferentes correntes teológicas e culturais. Algumas interpretações podem enfatizar mais a ideia de que ele é um executor impiedoso da ira divina, enquanto outros podem destacar seu papel como parte de um plano maior de redenção e justiça, algo bastante comum quando se trata de seres divinos. Em resumo, Abaddon é uma figura sinistra associada ao caos e à destruição, e seu propósito é crucial no cumprimento do plano divino, infligindo sofrimento como parte de um processo de purificação e renovação. Sua presença na narrativa apocalíptica serve como um lembrete sombrio das consequências dos atos humanos e da necessidade de prestar contas diante do divino. Caso tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal para não perderem as próximas obscuras criaturas que estão por vir. Boa noite e até o próximo vídeo.